Viva Melhor! Programa Manhã na Rio. Querido ouvinte, bom dia aqui Henrique Fernandes. Com muita alegria, estamos de volta aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, dentro do nosso quadro Viva Melhor. O amigo ouvinte sabe que este quadro tem como propósito tratar de temas da atualidade e que se relacionam com a construção de uma vida mais saudável. Como encontrar na vida mais alegria, mais propósito, mais sentido. Como tomarmos consciência das nossas emoções, das nossas dificuldades pessoais e, neste sentido, tantos temas têm sido abordados aqui e, ao longo dessa semana, nós vamos conversar sobre um tema importante. Um tema que tem sido, nas últimas décadas, amplamente estudado na área da psicologia, da educação, das neurociências e eu quero me referir à inteligência emocional. Nós convidamos você, que agora nos ouve, a olhar para este tema. Nós vamos apresentar alguns conceitos da atualidade que dizem respeito às características e às dimensões da inteligência emocional, conforme alguns estudos bem recentes. E tudo isso, naturalmente, pensando na construção de uma vida mais saudável. Eu começo, amigo ouvinte, fazendo referência a um grande estudioso dessa área que publicou uma obra chamada O Cérebro Emocional Os Misteriosos Alicerces da Vida Emocional. É um especialista na área das neurociências e essa obra marcou um momento, assim, muito importante na trajetória desses estudos de inteligência emocional porque ele nos dá, ao longo das suas páginas, a base biológica, neurofisiológica, os circuitos cerebrais que estão envolvidos no processo da emoção, da inteligência emocional. Dentre outras coisas, assim, tão importantes que ele fala, eu vou citar uma frase que nos faz refletir. Ele afirma que é difícil imaginar a vida sem emoções. Nós vivemos para elas, estruturando circunstâncias que possam nos dar momentos de prazer e de alegria e evitando situações que conduzam à decepção, à tristeza, ao sofrimento. José Fledu nos convida a pensar sobre a importância da emoção no contexto das nossas vidas. Em verdade, podemos afirmar, como ele já o fez, que no centro da nossa vida nós situamos, nós localizamos as nossas emoções. Esse mesmo autor vai dizer que a saúde mental, quer dizer, a saúde da nossa mente, e que envolve naturalmente as emoções, depende da higiene emocional. Amigo ouvinte, observemos o valor dessa frase. A saúde mental depende da higiene emocional. E ele prossegue. E na grande maioria, os problemas mentais refletem o colapso da organização emocional. As emoções podem ter consequências tanto úteis quanto patológicas. Então veja, querido ouvinte, como que esse autor, esse pesquisador, nos fala com propriedade do lugar que a emoção ocupa na nossa vida. De tal modo que ele chega a afirmar que a saúde da sua mente, a saúde da minha mente, depende da higiene emocional. O que vale dizer, naturalmente, que depende da forma como nós lidamos com as nossas emoções. Como que eu lido, por exemplo, com o medo, com a raiva, com a alegria, com a inveja, com o vazio, a tristeza. Tudo isso integra o conjunto das reflexões necessárias para o homem contemporâneo, no sentido dele olhar para as suas emoções, lidar adequadamente, saudavelmente com as suas emoções, e, a partir daí, construir uma vida equilibrada. Não só a vida pessoal, o que naturalmente está em primeiro lugar, mas a relação com o outro. Uma sociedade mais organizada também precisa olhar para as suas emoções. Os indivíduos que integram essa sociedade devemos cuidar adequadamente das nossas emoções. E, nesse sentido, amigo ouvinte, nós temos hoje, na psicologia, como já falamos, na educação, nas neurociências, um enfoque muito particular, muito próprio, específico, e que se volta exatamente para o estudo das emoções, mas numa perspectiva diferenciada, que é exatamente o estudo da inteligência emocional. E aqui cabe uma referência necessária ao grande autor, um, dois pioneiros desses estudos, que é o doutor Daniel Goleman, um psicólogo norte-americano, que publicou, dentre outras obras, a primeira obra clássica dele se chama Inteligência Emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Uma obra excelente, um clássico, e que, de fato, merece a nossa atenção. Há outras obras dele, uma das mais recentes, fala do foco, é um estudo da emoção, um estudo, sobretudo, da atenção e das dimensões que compõem, que integram o estudo mais amplo e completo da inteligência emocional. E é sobre isso, a partir dessas dimensões mais recentes, que ele redefine, vamos dizer assim, ao lado de outros tantos autores, que nós vamos, então, conduzir o nosso estudo. Mas é preciso a gente ter uma ideia inicial do que significa inteligência e, particularmente, inteligência emocional. O amigo ouvinte sabe, já ouviu falar, dos chamados teste de QI. O que é isso? Cossciente de inteligência. É um conjunto de perguntas, de probleminhas que você resolve e, a partir dos seus resultados, corrigidos, avaliados, nós encontramos, então, o nosso quociente de inteligência, o QI. Se você voltar no tempo, décadas atrás, você vai lembrar que, antigamente, o que era uma pessoa inteligente? Pessoa inteligente é aquela pessoa que era muito boa em matemática, em física, em geometria, em lógica. Isso definia o ser inteligente de maneira mais restrita, digamos assim. E isso está correto. Mas é preciso ampliar, foi preciso, na verdade, ampliar o conceito de inteligência. Uma pessoa com muita sensibilidade literária e, por isso, um grande poeta, uma grande poetisa, um grande escritor, que não gosta de matemática, que diz que não é muito bom em contas, em raciocínio lógico, matemático. Essa pessoa não seria inteligente? Claro que isso seria um absurdo. Então, nós estamos diante de um outro tipo de inteligência. Então, os estudos avançaram. O pai do teste de QI, Alfred Binet, no início do século XX, um dia perguntaram para ele, a propósito, o que era inteligência? Afinal, Dr. Binet, o que é inteligência? Lembrando aqui, repetindo, ele criou o teste de QI. Ele, então, teria respondido assim. Bom, inteligência é isso que o meu teste está medindo. Então, veja a dificuldade até mesmo do autor no sentido de definir o que é inteligência. Os estudos avançaram, progrediram, o conceito de QI não foi abandonado, não é isso, mas, na verdade, o conceito de inteligência é que foi ampliado. Inteligência é mais do que ser bom em matemática, em raciocínio lógico-matemático. Inteligência é, na realidade, a capacidade que uma pessoa tem de, uma vez enfrentando os desafios que o meio impõe, que o meio ambiente impõe, encontrar caminhos criativos para a solução desses mesmos desafios e problemas apresentados pelo meio. Então, inteligência é mais do que ser bom, repetindo, do que em matemática. Existem vários tipos de inteligência, conforme os estudos mais recentes apontam. Mas nós vamos, ao longo da semana, focalizar um tipo específico de inteligência, que é a inteligência emocional. Exatamente essa capacidade para perceber emoções, acessar essas emoções, gerar, articular isso muito bem com o pensamento. Essa que é a ideia. Como que você pode olhar para a emoção, tomar consciência dela e crescer com a emoção. Isso precisa de uma inteligência diferenciada. Nós vamos voltar ao assunto amanhã e convido você, amigo ouvinte, a estar conosco aqui nesse mesmo horário. Um bom dia e muita paz para você.